Vai, 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 vai. E aí, Didi André Mela, lançando mais uma taxura. Quem manda é nós, comédia! Vai começar a sequestrar mulher! Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Convoquei todas piranha no grupo do Whatsapp O DJ do baile, ele quer sacanagem O MC, ele quer sacanagem Pode vir, vem cá piranha, se joga na sucessagem Pode vir, vem cá piranha, se joga na sucessagem Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Convoquei todas piranha no grupo do Whatsapp O DJ do baile, ele quer sacanagem O MC, ele quer sacanagem Pode vir, vem cá piranha, se joga na sucessagem Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Convoquei todas piranha no grupo do Whatsapp O DJ do baile, ele quer sacanagem O MC, ele quer sacanagem Pode vir, vem cá piranha, se joga na sucessagem Pode vir, vem cá piranha, se joga na sucessagem O DJ do baile, ele quer sacanagem O MC, ele quer sacanagem Pode vir, vem cá piranha, se joga na sucessagem Pode vir, vem cá piranha, se joga na sucessagem Vincetano 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 Vincet Vem, 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 vem sentando Tu não me queria e agora tá olhando Tu não me queria e agora tá olhando Mais se o amigo que tá me botando, me botando, me botando Vai ser um amigo que tá 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 me botando Vai ser uma amiga que tá me botando Vai, me coloca 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 Me coloca